E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena e esse vídeo é pra quem gosta de som automotivo. Então eu vou mostrar o carro e como você instalar esse som automotivo, mas primeiro você tem que comprar esse carro, né? Claro. Então você vai naquela loja onde você compra o carro, beleza? Essa última aqui e escolhe um carro chamado Albany. Vamos achar ele, esse aqui, Albany, custa 70 mil dólares, você compra ele aí e escolhe a cor que você quiser. Escolhi um amarelinho, comprar, foi vendido. Depois disso, galera, você pega esse carro e leva para Los Santos Custom, igual eu tô fazendo aí. Muito simples. Muito simples. Aí você pode ir equipando, colocar blindagem, beleza? Instala o que você quiser aí. E quando chegar uma opção chamada Chassis, aí que vai disponibilizar o som automotivo. Então você instala aí e já pode sair pelas ruas de Los Santos curtindo um pancadão aí, né galera? Então se você gostou, deixe seu gostei, seu favorito, compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena. Se você não for inscrito, se inscreva no canal porque o Mercena faz vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês com a continuação. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto